E um exemplo muito midiático disso é o próprio Neymar, né? Que quando jogava aqui no Santos, era tipo, uau, muito feliz, dava pra anotar isso. E hoje, mesmo tendo um resultado muito acima, carrega um peso, um fardo muito grande, né? Então, e como é que você acha que é o caminho pra gente se livrar desse peso, assim? É justamente viver essa vida com propósito? Você acha que isso já é o suficiente? Acho que sim, mas eu acho que não existe a resposta, né? Se eu soubesse, eu estaria trilionária aqui já. Eu acho que a gente tem que amadurecer. E eu acho que as pessoas estão muito imaturas, sabe? Tá todo mundo preocupado com coisa pequena, é no trânsito, é no... Não vou falar que eu também não faço, porque a gente acaba entrando nessa roda-vida e praticando coisas. E você fala o que sabe na prática, então. É, não, não é isso. Eu digo que... Cara, não existe o que é certo e o que é errado na vida. Porque às vezes o que é certo pra você é errado pra outro. É uma questão de parâmetros, né? Tem que seguir o que faz sentido, o que seu filho fala. Faz isso, faz. Não faz, não faz. Sabe, às vezes a gente faz muita coisa por fazer. E a gente leva a vida de um jeito porque a gente acha que é bonito ser assim. Que tá na moda ser assim. Não, tá na moda ser do jeito que a gente é. Eu acho que é você... É você seguir seu filho. Eu acredito muito no feeling e na essência, assim. De fato, tá perto de quem você ama, sabe? Tá fazendo o que você ama. Porque quando você faz o que você ama, você tá perto do que você ama, você constrói o que você ama. O resultado não tem como ser diferente. É consequência disso. É, é uma consequência. Agora, quando você tá numa roda viva, você tá num trabalho que você não tá afim. Você tá num relacionamento que você tá... Não tem como a viagem do final do ano ser legal. Entendeu? Não tem como a virada de ano ser linda. Não vai acontecer isso. Então, assim, eu acho que o maior medo das pessoas é sair da zona de conforto. As pessoas, às vezes, elas preferem ficar ruins, mas porque elas vão saindo dali porque pode piorar, do que tentar viver uma outra realidade, sabe? Do que tentar fazer diferente. Arriscar. As pessoas têm muito medo. Ah, porque aí eu vou ficar pobre, aí eu vou não sei o quê, eu vou... Cara, e aí se tiver que ficar... Eu penso muitas vezes que na sua história que era pra você viver isso aí. O que eu acho que não pode é você viver infeliz. É você viver numa caixa ali, tentando dar murro, sair, sair preso. Sabe? Eu acho que hoje as pessoas... Hoje o mundo, você já pode se assumir, você já pode, né... Antigamente, você já... Escolheu quem você quer trabalhar. Não, antes você podia... Seu pai escolheu quem você casava, sua profissão e tal. Hoje a gente tem tanta liberdade, sabe? E eu acho que as pessoas sofrem mais por isso, porque... Antes você só tinha uma escolha, então você já se contentava, você não ficava baratinando, né? Tipo, ai, eu quero isso, eu quero... Hoje, como são muitas opções, é igual você viaja. Você viaja, você só tem aquela roupa que tá na mala, amigão. Acabou. Se você tá em casa, você olha seu quadra-roupa, você fala... Não, mas eu acho que hoje eu vou com essa. Eu acho que eu vou com aquela. Então, como você tem muita opção... Às vezes, muitas opções dificultam, né? Dificultam, dificultam. Então, por isso que eu falo lá, você falou do Neymar. Acho que a vida dele deve ser um saco. Sabe? Eu falo, eu adoro o Neymar, porque ele não quer ser esse cara que as pessoas esperam que ele seja. Ele já mostrou. Aí, as pessoas ficam cobrando, esperando que ele seja. Ele não é. Ele não é obrigado a ser. Então, quando as pessoas entenderem que ele não é obrigado a ser, elas vão entender de parar de ficar o tempo todo olhando pra vida dele. Porque, às vezes, o cara não faz nada demais. O cara só não faz o que as pessoas esperam que ele faça. Então, é uma expectativa do outro. É uma expectativa que o outro criou. Não uma expectativa dele. É uma expectativa do outro. Obrigado.